A gente vai fazer um desafio. A gente está aqui na sede de dança Cabanos, né? E está tendo aulas. Tendo aulas do professor Rodrigo, da professora Thais. Então eu vou escolher um casal que eles vão lá tirar essas pessoas para dançar. Eles vão entender a dança, de que forma, não sei. Eles têm que pegar a minha dica aí. E ele vai com a menina e ela vai com o menino. Eu vou usando esse aqui, esse de preto alto e de rosa. Vamos ver como é que é esse estado. E aí, como foi? Chegou lá e falou o quê? O que você falou? Vamos dançar. Vamos dançar? É, eu falei isso. Pode trocar. Pode trocar o palco. Ah, madame. E no final, agradeceu? Agradeceu. 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 Fala a verdade. Agradeceu. Agradeceu. Esqueceu. Quem quer agradecer no final da dança?